Música 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 Em Deus aos filhos de medo Dá pra cortar a banqueira do meu coração Parece que ele é trabalhar Sempre ensinando Sei que é difícil, falo que tudo aquilo que a gente passou Ainda não me entendo porque não terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com essa barra, vida que é nada, nada A cama bagunçada, me dá Eu tô com a minha mirada, não vai E essa mulher me mata Tô com essa barra, vida que é nada, nada A cama bagunçada, me dá Eu tô com a minha mirada, não vai E essa mulher me mata Olha que eu tô dançada A cama bagunçada, me dá Eu tô com a minha mirada, não vai E essa mulher me mata Vai! Você é sucesso, ela é vitória Você é do meu papo Sou Rosário do Sul e da Vida Eu sou a Rola Pê E essa é pra pegar E eu sou a Rola Pê E isso é pra pegar E eu sou a Rola Pê